Arqueológica da Bíblia em 2016 Piso Segundo Templo e Cemitério Felisteu estão achados no ano Um número significativo de descobertas arqueológicas que ocorreram em 2016 Muitas delas tem significado importante na história bíblica A influente revista Christian Today selecionou o top 10 Com as mais relevantes sendo a maioria foi reproduzida pelo Gospel Prime Ao longo do ano O papiro antigo que menciona Jerusalém O papiro que remonta ao século XVII a.C. foi encontrado pelos ladrões em uma caverna no deserto da Judéia E suas inscrições em hebraico diz Da criada rei de Natan, Jarros de Vinho, para Jerusalém São apenas duas linhas escritas, mas o texto faz parte de um documento que comprova o pagamento de impostos Ou a transferência de bens de armazéns de Jerusalém O motivo para a comemoração do achado arqueológico é que se trata de fonte extra bíblica mais antiga que menciona Jerusalém e escrita hebraica Afirma autoridade em antiguidades em Israel Ai de vidro da região durante o império romano. O tesouro havia afundado. O navio naufragou enquanto carregava centenas de objetos, fornecendo um tesouro raro mesmo para historiadores e arqueólogos. O espólio incluiu estátuas e moedas de bronze provenientes de um navio romano que afundou no mar Mediterrâneo. A descoberta feita por mergulhadores está pelo menos 1.600 anos no fundo do mar, perto do Porto Cesaré Marítimo em Israel, Palácio do Salomão no Gessé. As urínias de um palácio que data da época do rei Salomão foi descoberto no sítio arqueológico de Tel Aviv. O local fica em Tel Aviv em Jerusalém e é identificado com as cidades cananéia de Gessé citada na Bíblia. Hoje abriga um parque nacional que guarda muitos registros da vida alheia de 3.000 anos atrás. Em escavações recentes, uma equipe de arqueólogos americano descobriu uma camada com cerâmica filisteia que confere com um relato bíblico sobre esse povo e vivendo local até ser derrotado pelo rei Davi. Segundo Salomão 525, 1ª crônica 1416. A edificação palaciana desenterrada em obra da camada do sítio arqueológico remonta ao século 10 a.C., na época que viveu o rei Salomão, o complexo possui um grande pátio central com os palácio de Rasote e Mendigo, onde o sucessor de Davi também tinha residências. 1ª reis 915, centenas de tribunais romanos para a escrita. Mais de 400 tribunais romanos foram encontrados em Londres, nos confins do antigo Império Romano, mais antigas datas do 57 d.C. As chamadas de Talibas, elas são de madeiras e recobertas de cerâmica. As 11 escritas eram feitas com um tipo de caneta que reabiscava a superfície. A Bíblia menciona o uso de talbinas ao falar sobre Zacarias, o pai de João Batista, que utilizou em Lucas 1.163. Os padrões geométricos das pedras de arjulejo formam também um piso de portíficos do templo judeco. Construído pelo rei e heróis foram identificados pelo projeto de peneirar para investigar toneladas de terras retiradas do monto do templo. Franklin Stanley, especialista em pisos encontrados no antigo, que trabalha com o projeto peneira, ajudou a reconstruir as espécies. Ele explica que o estilo, chamado de Opus Selectis, era distinto do pisos exclusivo feitos na época. Basicamente eram pedras multicoloridas, polidas e cortadas para compor uma diversidade de formatos geométricos. Originalmente importados de Roma, na Ásia Menor, Tunísia e Egito, os mosaicos que formam o piso foram cortados de diferentes formas geométricas. Provavelmente foram feitos por artesãos estrangeiros e enviados por Herodes, o grande imperador Augusto. Cemitério Felisteu. O cemitério Felisteu, um dos maiores e antigos israelitas, foi revelado após uma escavação de Asher, que era um dos grupos arqueológicos de expedição da Inulife, que anunciou uma descoberta após três anos de trabalho no local. A caverna encontrada perto de Acana, o santuário pagão destruído por reis Ezequias, a abertura do túmulo de Cristo, etc. E aí E aí E aí E aí E aí E aí